Música Sob o rito dos recursos repetitivos, primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai fixar teses sobre progressão funcional de servidores do INSS. Foram selecionados três recursos como representativos da controvérsia, cadastrada como tema 1.129, os recursos especiais 1.956.378, 1.956.379 e 1.957.603. A relatoria é do ministro Og Fernandes. Primeiro, será definido qual será o intervalo de tempo a ser observado na progressão funcional de servidores, se será de 12 ou 18 meses. Em segundo, a legalidade da progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta da entrada do servidor na carreira. E terceiro, a exigibilidade de eventuais diferenças existentes em favor dos servidores quanto ao período de exercício da função até 1º de janeiro de 2017, considerada a redação do artigo 39 da Lei nº 13.324, de 2016. O colegiado determinou a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ. Para o relator do caso, o ministro Og Fernandes, a suspensão ampla dos processos em todas as instâncias pode prejudicar o seu andamento em tempo razoável, especialmente quando se trata de tema ligado a verbas salariais de caráter alimentício. Já foram proferidas 400 decisões monocráticas sobre o assunto no STJ e 744 acórdons prolatados no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Tribunal de Origem dos Recursos Representativos da Controvérsia.